O Dani vai experimentar tênis para a escola, está cheirando boi de chulé. Mostra para sentirem o teu cheiro. Está cheirando a chulé. E tu, Tayane? Sando o teu tênis. Estamos aqui na Sport Direct. E aqui as crianças na escola não podem ir com tênis assim. Tênis assim. Ou este podem. Com este. Aqui assim. Também não pode. Só podem ir com tênis deste estilo assim. Assim. Este aqui assim. Ou assim este sapatinho. É que eles podem ir para a escola. Como este aqui. É como eles podem ir para a escola. E aqui nesta loja tem bastante opções de tênis. Esta é a loja mais barata aqui da Inglaterra. Para comprar tênis. E tu acabaste o bolo que a tua mãe tinha. Ontem quando eu saí de trabalho trouxe um Kinder Delícia. E a Tayane acabou. Não mexe filha. Este não é para ti. Este é grande. E agora estamos. Anda filha não mexe. Este é grande. Este é grande. Este não dá para ti. Está bem? Anda já vamos. Vamos na mãe. Um, dois, três. Vamos aqui pessoal. Vou-vos mostrar um bocadinho desta loja. Alguns preços aqui assim. Tem alguns calçados. Olhem aqui. Esta de idas. Por quarenta e dois. Temos este aqui. Nike. Noventa e dois. Olhe este. Por vinte. De criacinha. Olhe um da pluma. Por vinte e sete. Temos esta de idas. É uma promoção. Está dezoito. Vais levar qual, Dani? É? Vou-vos. Estou escolheste? Está aí o Edi. Ei. Ei. É o Edi. E a tainta. Estou andando na loja com a mãe dela lá fora. Sim? Suja. 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 Onde é que está suja? Suja. Está suja? Suja. Aonde? Suja. Não ríx? Vai, vai, vai te limpa. Está bem? Tanda fralda. Mostra para limpa. Dani, vai experimentar? Já está. Vai experimentar aí o mambo. Porque este vai... Para ver. Acho que este vai ficar um bocado grande. Juna. Tem uma colega lá na escola. É o sapato dele lá. Aquele sapato é para ir 46. Vai, deixa o Dani experimentar o sapato. Vai, despacha, Dani. Vem aqui no paixo. Aqui também temos algumas peças de roupa. Como por exemplo este casaco. 2x26 ou então são 1x17. Olhem aqui esta calça de fatranho da Adidas. Duas calças por 60. Depois temos também aqui alguns outros tênis, né? Esse da Nike. Este está quanto? Era 72, agora está 63. Também temos aqui coisas de desporto, de equipas de futebol. Tem um crocs. Tem... Deixamos ver mais por aqui. Aqui também de criança. Duas t-shirts por 23 de Adidas. Ou dois casacos por 50. Então, e pagar agora? Temos aqui também boxers, cuecas. E olhem aqui estas duas t-shirts por 20. Duas calças assim do fatranho. Duas por 35. E também tem bolas. Duas bolas por 9 libras. Esta loja aqui também tem parte de cima. E vendo bastante coisa de desporto. Vendo chuteiras. Temos ali malas de desporto. Temos aqui também meias. Três meias da Nike. Dez e noventa e nove. É isso. Também... Também temos chinelos. Dois por 30. E agora vamos aqui na parte de cima, pessoal. Que é assim, onde vende mais equipamentos de futebol. Temos aqui da seleção de Inglaterra. Por... 38 libras. Temos aqui esta do Arsenal. Essa aqui é boa, bonita. 54. Temos aqui do Manchester United. Por... 79 de adulto. E esta de criança. E esta de criança. Por... 54. Estou aqui. E é isso, né? Pois também tem... Estas galochas, né? Saímos da loja. Já compramos o... Sapato por Dani levar para a escola. Agora, eu vou cortar o cabelo, finalmente, né? Vou cortar o cabelo. E assim que eu acabar de cortar o cabelo, depois vou vos mostrar como é que eu estou. E... Eu já poderia ter vindo cortar o cabelo há mais tempo. Só que eu não vim porque... A rotina, né? Então, estava a entrar numa rotina que era só trabalho, casa. Entrar ao meio-dia, sair às 19. E... Não dava tempo que é para... Para vir cortar. Porque... Eu, às vezes, vou de bicicleta. Mas, ultimamente, eu tenho ido de autocarro, né? Vou de base. Então, tenho que sair de casa muito mais cedo. Então, hoje, sábado, vou aproveitar. Que é para eu ir cortar o cabelo. Já cortei o meu cabelo, como vocês podem ver. Não filmei quando estava lá no barbeiro. Porque... Tinha lá imensas pessoas. Então, não consegui filmar. Infelizmente, né? Que era para filmar para vocês. Para vocês verem como é que é também... O espaço onde eu corto o meu cabelo. E como é que a pessoa me corta. Cheguei agora aqui... Perto da minha casa. E eu paguei 20 libras. Que é para cortar o cabelo. Que é para cortar e fazer a barba. Eu queria pintar. Porque eu, às vezes, pinto o meu cabelo todo de preto. E, então, ele me disse que para pintar era mais 10 libras. Ou seja, eu iria pagar tudo 30 libras. Então, eu disse não. Fica para uma próxima. E, agora, eu vou entrar em casa. E, mais tarde, nós vamos a uma feira de diversões. Não é? Porque aqui na nossa cidade está a haver uma feira de diversões. E, mais tarde, eu vou levar os meninos. Que é para ir passear. O meu irmão mais novo. E a Tayán. Que é para irmos divertir um bocadinho. Acabamos de chegar aqui. Na feira popular que está a haver na nossa cidade. Devido ao trabalho. Só estamos a conseguir vir hoje. E vai acabar já amanhã. Então, agora, vamos aproveitar para divertir um bocadinho. Eles quiseram vir agora essa hora. Porque é a hora que, segundo as crianças, é mais fixe. Para se assustar, sim. Essa aqui tem mais coisas. Olha isso. Essa aqui tem mais coisas. Olha aí, essas coisas aí das portas. Olha aí, essa aqui tem mais coisa. Olha aí, essa aqui tem mais coisa. Então, olha aí. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL